Olá, ícones! Bom, eu vim fazer a introdução aqui do vídeo. Eu sempre esqueço de fazer isso e daí eu sempre tenho que gravar num dia aleatório da semana. Essa semana eu tive uma crise de que eu quis ser produtiva e daí eu mudei tudo de lugar aqui e eu gravei pra vocês. Foi meio que um mini vlog, assim, de uns três dias. O vídeo hoje tem comprinha, tem organização, tem eu colando coisa na minha parede. É isso! Vamos lá pro vídeo! Gente, eu acordei inspirada hoje e daí eu decidi que vou organizar, reorganizar aqui essa minha parede. Eu quero tirar esses quadrinhos daqui e passar eles pra cima, tá vendo? E essas coisas aqui passam pra baixo. Porque o que acontece? A minha parede tá toda emburacada, como vocês podem ver, cheio de cola, trocinho, tá vendo? Porque eu ponho o troço e tiro o troço daqui toda hora. Tinha um espelho aqui antes, aí antes do espelho tinha uma prateleira de livro. Eu faço um monte de cagada nessa parede, entendeu? E organizar também algumas coisas ali e aqui na mesa, porque não tá funcionando mais pra mim assim. Eu vou ver se eu organizo aqui também essa prateleira. Eu quero tirar essas coisas aqui de papelaria e deixar só minhas coisas de coleção aqui. E eu vou deixar só coisas de papelaria aqui e pra cá eu vou passar minhas coisas de coleção. Então acompanhem essa minha saga de tentar organizar minhas coisas e deixar tudo funcionando. Tá vendo essa zona aqui? Gente, eu não sei mais o que eu faço. Fone de ouvido, com card, com caneta. Essa zona que tá. Ouçam o GSP. Mas essa zona que tá. E é isso, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vai dar tudo certo. Fé. Gente, chegou um pacotão aqui da Shopee de papelaria. Então... É grande mesmo. Então eu vou abrir aqui no vídeo com vocês. Vamos de unboxing. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto